Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre 5 alimentos que dão muita saciedade, e que por isso ajudam você a sentir menos fome e emagrecer. Então fica comigo que são 5 alimentos muito legais, saudáveis e super gostosos para você botar na sua dieta. A maioria das pessoas quando quer emagrecer acaba comendo muito pouco e passando fome, e isso é muito ruim, porque faz com que depois que você volte minimamente a comer o que você comia antes, você volte a engordar tudo de novo. Então acho que o mais importante é você aprender quais são os alimentos que têm pouca caloria, mas que ajudam você a se sentir bastante saciado, para que você não tenha aquela vontade de comer o tempo todo e consiga de fato emagrecer. Primeiro alimento, uma dica super especial é o abacate. Bom, o abacate é um alimento super saudável, ele é rico em gorduras, mas são gorduras muito saudáveis para o seu organismo, para o seu coração, e além disso, a gordura já tem um papel saciante muito bom, porque ela faz com que você leve mais tempo para passar o alimento do estômago para o intestino, então você fica com mais tempo o alimento ali no estômago, então você sente menos fome. Além disso, ele também tem muita fibra que também contribui para a saciedade, e altera muito pouco a glicemia, que é o açúcar do sangue. Por isso o abacate é uma ótima escolha para quem está buscando emagrecer. Muitas pessoas ficam surpresas quando eu falo do abacate, porque o abacate é conhecido, né, por ser uma fruta que as pessoas que estão querendo emagrecer não podem consumir, porque tem muita caloria. Mas, por outro lado, como eu te falei, essa caloria é vinda da gordura e da fibra que vão te deixar mais saciado, então a minha dica é, você pode tomar conta da porção de carboidrato que você come. Por exemplo, se você fizer um shake com um leite desnatado e um pedaço de abacate, você vai conseguir pegar todos esses benefícios, a gordura saudável, as fibras, e vai ser um lanche muito bom para você comer à tarde, por exemplo, que vai te sustentar bem até o jantar, sem querer ficar beliscando no meio da tarde comendo besteira. Um abacate inteiro pode ter muitas calorias, mas você não precisa comer a fruta toda, você pode comer metade, 1 quarto, ou até umas 2 colheres de sopa para botar nessa vitamina, para conseguir esses benefícios sem acrescentar muita caloria a mais, porque essa porção pequenininha já vai te ajudar a ficar muito saciado. Bom, minha segunda dica é, não abra mão do seu feijão de todo dia. Normalmente as pessoas querem emagrecer e cortam o feijão, que é um super erro, porque o feijão é super rico em proteína, em fibra, que vai ajudar você a ficar mais saciado por mais tempo. Então sim, continue comendo o seu feijão, sendo que você tem que tomar cuidado como é que você prepara esse feijão, né? Não adianta você botar carne seca, linguiça, paio, faz um feijão cozido com louro, depois refoga ele com alho, com cebola, um pouquinho de azeite, que ele vai ficar super temperado e gostoso e vai inclusive te ajudar a emagrecer por aumentar a sua saciedade. E mais uma vez, você não precisa comer 2 conchas de feijão para você ter esses benefícios todos. Se você está buscando emagrecer, você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Então umas 3 colheres, 4 colheres podem te dar esses benefícios das fibras e das proteínas, sem acrescentar muitas calorias ao seu almoço ou ao seu jantar. Terceira dica, sopas e cremes light. Essa é uma dica muito legal porque muitas pessoas querem fazer dieta, querem fazer uma reeducação alimentar, mas são meio chatas para comer legumes, verduras, então a sopa acaba sendo uma fonte, uma forma muito interessante de você colocar várias fontes de verduras, legumes, e acrescentando com uma carne magra, um frango ou enfim, até um peixe, de repente, dependendo da sopa que você está fazendo, é uma opção de uma refeição praticamente completa. Então lembra sempre que se você substituir uma refeição inteira por uma sopa à base de legumes, verduras, com a proteína, é uma ótima opção. Só tenha cuidado para não adicionar muita batata, aipim, inhame, porque macarrão, porque arroz também, né, às vezes as pessoas botam arroz para uma canja, e isso vai aumentar muita caloria da sua sopa, que não é o que a gente quer. Quarta dica são as proteínas. As proteínas, elas têm uma capacidade de aumentar muito a saciedade, mas também conseguem diminuir o índice glicêmico dos carboidratos que você estiver comendo naquela refeição. Então o ideal é que você sempre adicione às suas refeições uma fonte de proteína magra. Vou te dar alguns exemplos. No café da manhã, por exemplo, você pode botar um ovo, ou um iogurte, um pedaço de queijo. No almoço e no jantar, você pode escolher um frango, uma carne magra, um peixe. No lanche também, as mesmas coisas do café da manhã, para que sempre você tenha um pouquinho de proteína, que vai te ajudar a ter mais saciedade e se manter magro. Mais uma vez, como você quer emagrecer, o ideal é que você busque cortes magros dessa proteína, falando das carnes, né. Então o frango sempre sem pele, preferencialmente o peito. As carnes, o patinho, o lagarto, o filé mignon, são boas opções. E os peixes mais magros também, para você ter bons resultados. E a minha quinta dica são as saladas. Os folhosos, eles sempre ocupam muito espaço no nosso prato, já está comprovado que quem come uma salada antes do prato principal, come menos do prato principal, por isso ajuda a emagrecer. Então, sempre tenta priorizar bastante folhosos, e tomate, palmito, champignon, cebola, alimentos que têm pouca caloria para complementar a sua salada. E lembrando também, para ter cuidado com o molho que você usa. Evita aqueles molhos prontos, tenta usar um azeite, um limão, um iogurte, molhos feitos em casa com pouca quantidade de gordura, para não prejudicar a sua salada e piorar o que é bom. E agora, conta para mim aqui nos comentários, que eu sempre gosto de ler, vejo todos. Quais desses alimentos você já vem consumindo na sua dieta, se você está buscando emagrecer, e quais você vai passar a introduzir depois do nosso vídeo? Conta aqui para mim agora, aproveita e se inscreve no canal, que eu tenho muitas dicas super legais de emagrecimento, boa forma, chás para emagrecer, emagrecer com saúde, você vai adorar. E dá uma curtida no vídeo também, está bom? Até a próxima, um beijo!